Sonic.ez Um jogo que pegou a internet de surpresa em meados de 2012 Baseado na creepypasta do mesmo nome, esse game recebeu diversas versões posteriores que deixaram o jogo ainda mais acabado Novos truques, novas fases, novos sustos E esse foi o motivo principal dos pesadelos das crianças e adolescentes em meados de 2015 Porém, esse jogo não puxou somente o interesse dos amantes de terror Mas também dos speedrunners mundiais Não só esse jogo virou um dos melhores e maiores jogos competitivos de toda a geração Como também ele foi responsável por evitar diversas guerras Como a Terceira Guerra Mundial A Guerra pelo Queijo Suíço E também a Guerra de Canudos do McDonald's Com o passar do tempo, este game foi ganhando uma funnel cada vez maior E é claro, mais speedrunners chegaram para tentar enfrentar este jogo maligno E um dos maiores e mais difíceis jogos para você terminar com uma certa rapidez Isso porque existem inúmeros truques que são pixel perfect Também conhecido como aqueles truques onde você só tem uma milésima chance para acertá-los Caso contrário, você falha em sua missão E cada um desses truques é mais do que necessário para você conseguir um recorde mundial Até o ano de 2020, nenhuma pessoa havia acertado todos os truques Muitos tentaram Até mesmo o Obama Porém, ninguém conseguiu Até este momento Em 2020, um youtuber decidiu fazer o impossível O nome dele era Gabs No passado, ele havia sido o recordista mundial no jogo Sonic Unleashed de Playstation 2 E ele imaginou que poderia arcar com esta missão Porque afinal de contas, ele queria se vingar do jogo por ter lhe trazido diversos pesadelos Ele decidiu cair de cabeça nessa missão Ele tentava durante horas, dias, semanas, meses Treinando dia e noite, aproximadamente 15 horas por dia Sendo que as outras 9 horas do dia Eram reservadas exclusivamente para ele tomar todinho E comer bolacha traquina de limão Entretanto, numa fatídica segunda-feira O impossível aconteceu Hoje vai Hoje vai Hoje vai Hoje vai Hoje vai Hoje vai Bora, bora, bora Foco Foco, vai Esse aqui tem que ser pixel perfect, cara Tem que ser pixel perfect, senão dá merda, cara Tá muita merda, velho Calma Calma Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Pixel perfect, calma Tá, boa Foi, foi Com isso aqui A gente esquipou 0.7 milésimos de segundo Aqui, velho Agora vai dar bom Agora vai dar bom Agora a gente vai quebrar Esse recorde é nosso Esse recorde é nosso É nosso É nosso Bora Pica e esconde Pica e esconde Aqui Aqui tem uma estratégia Muito interessante Aqui é essencial pro world record É essencial pro world record Aqui, ó Correr Pra trás Pra acelerar o processo Em 0.2 milésimos de segundo, tá Corre pra trás Com essa vontade Até a choradeira Perfeito Primeira fase já foi Primeira fase já foi Tá Hoje eu tô sentindo que é nossa Hoje eu tô sentindo que é nossa Hoje esse WR é nosso, velho Bora 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 Bora, bora, bora Dá pra respirar um pouco aqui Eu não posso ter um Eu não posso ter um ataque cardíaco agora Só depois do, só depois do, 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 do WR Só depois do WR Boa, boa Perfeito Tá, né Perfeito aqui Essencial pro world record Aqui pra quebrar O recorde mundial Tá Vamos lá Ok Aqui Esse aqui Por mais que o nome diga aqui Ó, esse aqui é um truque milenar aqui Pixel perfect Eu nem sei como que eu consegui isso aqui É meio aleatório, tá Isso aqui Você consegue deslizar aqui, tá ligado Tipo estilo déjà vu E você consegue salvar Alguns milésimos de segundos também Isso aqui vai Parece que é pouco Mas vai fazer toda a diferença No world record do bagulho, tá Só chegar Deslizando aqui na Na gosmenta gosmeta aqui E já era, tá ligado Tempo ali tá correndo Mas tá correndo até que bem Nenhum tipo de bug Nenhum tipo de lag Tá tudo ótimo por enquanto, tá Só a gente progredir bem aqui Nesse ritmo Nessa faixa aqui Que vai dar tudo certo Felizmente Vamos embora Vamos embora Perfeito Já deu o timing Aqui do Ah não 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 Pois é Com uma rodada quase perfeita Com truques Pixel perfects O destino não estava a favor Do nosso herói Neste dia Apesar de ter acertado Os truques impecáveis Durante a run Infelizmente o ovo Que ele estava fritando Dentro da sua máquina Acabou atrapalhando A run por completo E acabando com Seu momento de vitória Porém Este não seria o fim De nosso herói Pois ele não desistiria Assim tão facilmente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Perfeito Tá O truque não deu certo hoje Mas vai valer a pena Calma Relaxa Vai dar bom Vai dar certo Bora Agora é o seguinte ó Tem que ter um pouco De calma aqui Porque senão a groselha Ela vai parar a gente É tudo com calma É tudo na tranquilidade Vamos Volta Vai Volta Vai 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 Essa aqui é a parte mais difícil Isso 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 Porra Isso Hoje é nosso Hoje é nosso Hoje é nosso Confia Hoje é nosso Hoje a gente está com um tempo Muito bom Vai 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 Só Porra Ok Perfeito Tô em choque Tô em choque Tô em choque Tem que dar essas paradas aqui Precisa na Pixel Perfect Pra quebrar o recorde aqui Porque o recorde disso ele fez algumas paradas Bem específicas aqui, mas confia, vai dar a mão lá Para aqui nesse degrau aqui específico Eu sorri pra tela Porque isso aqui vai tirar 2 segundos do timer aqui Continuando embora A gente tem que parar em alguns pixels específicos Mas no geral dá pra ir embora Quando o preço da parada vocês vão ver aqui os trechos exatos Cara, eu tô muito tenso, só falta isso Só falta isso, velho Só falta isso, cara Vai, vai, isso Perfeito, eu acho que eu não vou tentar o truque Eu acho que eu não vou tentar o truque É, eu vou direto Eu vou direto, eu vou direto Tem um truque pra vocês que faz iluminação aqui, mas é muito difícil E honestamente só salva 0.0000000002 milésimos de segundo Então não vale a pena Vamos continuar, vai Corre, tá quase, tá quase, tá quase É nosso É nosso Porra Nunca ninguém E muito provavelmente Esse recorde ficará marcado na história Durante gerações E gerações E esta foi a história do recorde mundial De sonic.ez Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau